Que o Brasil é o país do agronegócio todo mundo já sabe, mas você sabe qual a proporção disso tudo. Nós já mostramos no canal os maiores fazendeiros do país, donos de muitas propriedades e cabeças de gado, e muitos ficaram espantados com o patrimônio e a grandiosidade de suas terras. Porém, saiba que isso não é nada quando comparado às maiores empresas do agro no país. Por isso, nesse vídeo, vamos conhecer o top 5 de maiores empresas do agro no Brasil. Algumas são tão grandes que chegam a ser inacreditáveis. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Top 5 – Marfrig A Marfrig começa sua história em 2000, com uma operação em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. A partir daí, a expansão da empresa aconteceu primeiramente para os estados de São Paulo e Mato Grosso. Em 2006, a empresa comprou algumas unidades de processamento de carne bovina em Goiás, Rio Grande do Sul e Rondônia. Foi também nesse mesmo ano que a empresa passou a atuar no continente, em países como a Argentina, o Chile e o Uruguai. Hoje em dia, a Marfrig, reconhecida globalmente como líder na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas do mundo no segmento de proteína bovina, fortaleceu sua posição no mercado global ao assumir o controle da BRF, uma das principais companhias do setor de alimentos. Essa aquisição não apenas expandiu a plataforma de produção geograficamente diversificada da Marfrig, mas também enriqueceu seu portfólio com uma maior diversidade de proteínas. A Marfrig se destaca como uma das empresas brasileiras mais internacionalizadas no setor de alimentos, com produtos disponíveis em cerca de 100 países e operando 21 unidades produtivas bovinas e 10 centros de distribuição em 4 continentes, empregando 30 mil colaboradores. Top 4 – Cozan A família Ometo, composta por imigrantes italianos e outros membros já nascidos no Brasil, trabalhava em uma lavoura de café na região de Amparo, interior de São Paulo. Após alguns anos, a família conseguiu comprar uma pequena fazenda de café e se fixou na região de Piracicaba. Os Ometo negociaram a compra da Fazenda Boa Vista, onde estabeleceram a usina Costa Pinto, em 1936. Nas décadas seguintes, a família expandiu o negócio e montou várias usinas em diferentes locais, sempre buscando terras boas e climas favoráveis. Ao longo dos anos, a empresa se expandiu significativamente, alcançando a posição de maior produtora mundial de açúcar e álcool em 1989. Hoje, a Cozan se consolida como uma das principais empresas de agroenergia do Brasil, com um portfólio diversificado que inclui a produção e exportação de etanol e açúcar, Uma parte crucial de sua operação envolve a geração de energia a partir do bagaço da cana, uma prática sustentável que contribui para o setor energético do país. Sob a liderança de Luiz Henrique Caos, a Cozan registrou uma receita de R$ 162 bilhões em 2022. Atualmente, a empresa abarca um conglomerado de 22 empresas, com operações que vão além da produção de açúcar e álcool, incluindo logística de açúcar e outros granéis sólidos destinados à exportação. Recentemente, a Cozan ampliou sua estratégia de investimentos, marcando sua presença no mercado imobiliário agrícola brasileiro por meio de participações em empresas de gestão ativa de propriedades agrícolas, como Radar, Telos e Janus Brasil. Esses investimentos reforçam o compromisso da Cozan com a diversificação e inovação dentro do setor agrícola brasileiro. Top 3 – Nestlé Muitos pensam que a Nestlé não tem nada a ver com agro, mas quem acha isso está enganado, você vai entender o porquê. Tudo começou na cidade de Vavey, na Suíça, na segunda metade do século XIX, quando o farmacêutico suíço Henri Nestlé passou a trabalhar em uma fórmula para ajudar no combate à desnutrição infantil, que era recorrente na Europa na época. A ideia era conseguir um alimento que fosse barato, fácil de estocar e que pudesse fornecer uma gama básica de nutrientes. Foi assim que ele combinou o leite com açúcar e farinha de trigo, chegando ao que conhecemos como farinha láctea. Inicialmente, a invenção era usada para ajudar crianças que tinham problemas alimentares, e em pouco tempo a ideia se tornou um negócio. Hoje, quase duas décadas depois, a gigante é a líder de mercado em vários segmentos. É a maior vendedora de águas engarrafadas, a maior vendedora de cafés, a quinta maior vendedora de chocolates e também a maior vendedora de alimentos para pets. Ao todo, são mais de 2 mil marcas reconhecidas sob seu guarda-chuva. Todo esse sucesso tornou a Nestlé a maior fabricante de alimentos do mundo. Ela influencia diretamente as vidas de centenas de milhares de produtores rurais e comerciantes ao redor do mundo, responsáveis por fornecer insumos essenciais, como cacau, café, leite, cereais, frutas, legumes e vegetais. A empresa reforça as parcerias com a cadeia de fornecimento, focando o desenvolvimento do produto e o rastreamento da origem do alimento. A Nestlé mantém o programa de rastreabilidade do fornecimento responsável, focado no monitoramento de aspectos sociais, ambientais e de direitos humanos nas 12 commodities prioritárias para o negócio, como açúcar, avelãs, baunilha, cacau, café, carne, aves e ovos e muitas outras. No Brasil, as ações se concentram nas cadeias de grande volume de produção agrícola do país. Cacau, café, laticínios, cereais, frutas, legumes e vegetais. Top 2. Raizen A Raizen é uma empresa integrada de energia de origem brasileira, com presença nos setores de produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. Seu nome é formado pela união das palavras Raiz e Energia, principal empresa no setor sucro-alculeiro do país, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do Brasil e maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. Suas atividades abrangem todas as diferentes etapas de produção, como o cultivo da cana-de-açúcar, fabricação de açúcar e etanol, congeração de energia, logística, transporte, distribuição, exportação e varejo de combustíveis por meio dos postos de serviço e lojas de conveniência que atuam sob a marca Shell no Brasil, na Argentina e no Paraguai. A Raizen foi criada a partir da união de partes dos negócios da Shell e da Cozã. As unidades da Cozã responsáveis pelas atividades de produção de açúcar e etanol e congeração de energia foram integradas na nova empresa. A Raizen é responsável pela produção de cerca de 3.500 milhões de litros de etanol de cana-de-açúcar por ano, destinados ao mercado interno e externo. A Raizen emprega mais de 40 mil funcionários e tem escritórios administrativos espalhados em todo o Brasil e, recentemente, na Argentina. Top 1 – JBS A origem da história da JBS remonta a 1953, quando seu fundador, José Batista Sobrinho, iniciou as operações em uma pequena planta com capacidade de processamento de 5 cabeças de gado por dia, na cidade de Anápolis, em Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Em 2023, a JBS comemorou seu aniversário de 70 anos e também apareceu no Top 1 da Forbes de maior empresa do agro no Brasil, consolidando sua posição como líder no mercado de proteína animal e se destacando como a maior empresa privada do Brasil em termos de receita. Com uma impressionante força de trabalho de 270 mil colaboradores, a companhia tem uma presença global, operando em mais de 20 países e gerenciando cerca de 400 unidades produtivas. Inclusive, ela é a maior empregadora do Brasil, com 151 mil colaboradores diretos trabalhando em suas diversas operações apenas aqui em nosso país. Reconhecida por seu significativo impacto socioeconômico no Brasil, a JBS fez um grande avanço em inovação ao anunciar em 2022 a criação do Biotech Innovation Center, um projeto ambicioso que envolve um investimento de 300 milhões de reais. A JBS não se limita ao seu papel dominante no setor de alimentos e bebidas, onde é a segunda maior empresa de alimentos do mundo. Sua diversidade operacional se estende para além do processamento de carnes, englobando áreas como couros, biodiesel, higiene pessoal, limpeza, gestão de resíduos sólidos e embalagens metálicas. Além disso, a empresa tem se aventurado em novos territórios, como a produção de alimentos alternativos, incluindo proteína vegetal, demonstrando seu compromisso com a inovação e a expansão sustentável no setor. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!